A pergunta. A universidade é capaz de recuperar este déficit de conhecimento dos alunos entrantes? Quais soluções vossa senhoria propõe para solucionar a baixa qualidade do ensino de matemática e de ciências no ensino médio? As universidades não poderiam se aproximar mais das escolas do ensino médio? E uma outra. O percentual de jovens brasileiros que cursam a universidade é baixo quando comparado com os países de desenvolvimento semelhante ao Brasil. Se o Brasil aumentar a quantidade de profissionais de nível superior, haverá espaço no mercado para eles? Com a palavra, doutor Paulo Foina. Obrigado. São duas perguntas complicadas de serem respondidas de ponto. Quanto à qualificação em matemática e ciências em geral, e aí como professor de física, acho que o nosso colega vai compactuar comigo na dificuldade, a gente ensina muita ciência e pouca prática do dia a dia. Uma questão que me deixa, toda vez que eu vejo um livro de física, e aí como professor isso me dói, de ensino médio, em que aparece lá, sejam duas massas, M1, uma massa M2, com velocidade V1, V2, ninguém encontra uma massa M1 na rua. Você encontra um carro, um poste. Quer dizer, a gente ensina a física com uma distância física e a matemática, com uma distância muito grande da prática do dia a dia. E isso faz com que o aluno entenda a física e a matemática e as outras ciências como algo esotérico, que esteja fora da sua prática diária. Por isso que torna difícil para ele, ao teste desse, aplicar aquele conhecimento que eventualmente ele tenha para resolver problemas práticos. Em química, em um curso de química, no colégio, no ensino médio, a gente aprende o que é forças tensuativas, forças sobre as moléculas. E depois a gente esquece que isso é o que faz o detergente funcionar em casa. E que quem lava a sujeira não é o detergente, mas é a água. O detergente só serviu de um efeito tensuativo, que ajuda a água a tirar a sujeira. E aí a gente usa um monte de detergente para tirar a sujeira, quando, na verdade, quem está limpando é a água, que é muito mais barato. Então, esse distanciamento entre o que a gente ensina, porque a gente ensina muita ciência e pouca ciência aplicada, faz com que o nosso aluno se distancie bastante nesses testes. Essa é uma primeira crítica. A outra é que, e aí o professor Livio já alertou, nós temos uma baixa qualificação dos nossos professores de ciências exatas. Seja pelo fato de estar dando aula em matérias na qual ele não é competente. Isso se der sorte de ter um professor de matemática ensinando física ou vice-versa. Quando não acontece, acontece, às vezes, o professor de educação física dando física, porque tem alguma similaridade. Ou então leigo, que é uma quantidade muito grande de professores leigos dando aula. Como é que a gente pode resolver isso? Não se resolve de uma hora para a outra. Como nós vimos, ações para corrigir esses rumos demoram um tempo para acontecer, oito, dez anos, até formar professores de forma adequada. Eu lembro que quando a CAPES começou o trabalho no ensino médio, uma pesquisa que a própria CAPES fez, que me deixou estar recido, é de que, se nós pegarmos os professores formados em língua portuguesa, história, geografia, nos últimos 25 anos, quer dizer, estão ainda em vida útil, estão dentro do prazo de validade, e que estão no mercado, só 40% deles estão dando aula. Os demais não estão dando aula. Mas esse montante de professores, se a gente pagasse muito bem, 10 mil reais por mês para cada um desses profissionais, eles atenderiam a demanda de professores para o ensino médio. Já a física, matemática e química, se nós somarmos os professores formados nos últimos 25 anos, e também só 40% deles estão dando aula, mas se todos esses formados nos 25 anos, não atenderia nem 40% da demanda atual de professores. Ou seja, nós temos uma deficiência estrutural. Essa deficiência estrutural, no curto prazo, para resolver, a única solução que eu vejo é trazer outros profissionais. Eu, sinceramente, enquanto pai, ou agora, provavelmente, futuramente, enquanto avô, me sentiria muito mais confortável de ter um engenheiro dando aula de matemática do que um professor de outra área dando aula de matemática. De um médico dando aula de biologia do que um outro profissional de outra área dando aula. Quer dizer, permitir que profissionais, que até poderiam dar aula de graça, porque têm essa vocação, ou têm esse atavismo, ou ensino, essa vontade de colaborar, pudessem participar do processo pedagógico. Eu sou professor, como falei, licenciado, um pouco pedagogo, e a gente é uma raça complicada. Pedagogo é um negócio complicado, né? Tem uma frase que eu gostava de falar, isso para os meus professores, é que médico acha que é Deus, o advogado tem certeza, né? Mas o pedagogo deu aula para ele. Você imagina o nível de pressão que a gente sofre. Então, eu sei que falar que colocar um profissional não pedagogo dando aula pode soar uma heresia, mas eu acho que hoje, no curto e médio prazo, é a única solução para substituir a total carência de professores na área de exatas. Então, eu acho que a única solução, no curto prazo, para melhorar é isso, é trazer um pouco dessa experiência que esses profissionais, médicos, advogados, sociólogos, nutricionistas, engenheiros, podem trazer para dentro da aula, dentro da sala de aula, na sua vivência prática. Um médico sabe que, um engenheiro sabe que duas massas M1 e M2 não existem, que tem um prédio, tem poste, tem coisas concretas com o que ele trabalha no dia a dia. Ele pode dar um pouco desse choque de realidade e ajudar o aluno a fazer a ponte entre o que ele estuda na escola e o que ele aplica na vida prática. em todas as áreas do conhecimento. A segunda pergunta, desculpa, ao percentual de... A universidade é capaz de recuperar esse déficit de conhecimento dos alunos entrantes? Quais soluções vossa senhora propõe para solucionar a baixa qualidade do ensino de matemática e de exatas no ensino médio? E as universidades não poderiam se aproximar mais das escolas do ensino médio? É, eu acho que a solução, a única solução que eu vejo de curto prazo, curto e médio prazo é essa, agregar profissionais de outras áreas. As universidades... Nós temos aí um problema... Eu era coordenador de um excelente curso de licenciatura em matemática, que eu fechei por absoluta falta de aluno. Porque o curso era muito bom e, por ser muito bom, era muito caro, curso privado. O que que faria um aluno a escolher uma escola que dá um excelente curso de matemática, que dava um excelente curso de matemática, licenciatura em matemática, no qual ele tem que pagar caro por isso, ou escolher uma escola mais barata de matemática? Já que, na hora que ele for buscar o mercado, não importa qual seja a escola que ele cursou, ele vai precisar um concurso para fazer parte de uma rede, uma Secretaria Estadual de Educação ou Municipal, que vai ganhar o mesmo salário. Ele não tem motivação nenhuma para fazer um bom investimento na sua carreira. E aí ele escolhe as escolas mais baratas ou gratuitas. Como a oferta de vagas nas escolas públicas é pequena, ele corre para as escolas particulares. E aí a gente entra num ciclo draconiano, que é de eu ter escolas baratas, onde eu tenho professores baratos, de infraestrutura barata, que formam alunos de baixa qualificação, que vão realimentar esse modelo. Então, nós temos aí um problema de base, que eu acho que, no curto e médio prazo, soluções para isso existem, mas vão demorar 20 anos para darem resultado. No curto prazo, eu acho que só agregando outros profissionais para dentro da escola. E continua o percentual de jovens brasileiros que cursam universidade baixo quando comparado com os países de desenvolvimento semelhante ao Brasil. Se o Brasil aumentar a quantidade de profissionais de nível superior, haverá espaço no mercado para eles? De novo, é uma pergunta complicada, porque a gente tem que inventar o futuro, né? A gente tem que prever o futuro para dar uma resposta dessa. Seria excelente se todo brasileiro tivesse curso superior. Nós teríamos um nível de educação, um nível de discernimento, um nível de discussão em qualquer mesa de boteco, bem melhor com pessoas com nível superior. Mas o mercado não demanda tudo isso. Então, nós temos hoje carências pontuais em carreiras, em profissões, no caso das engenharias, como já foi dito, algumas áreas nas ciências exatas. E vamos ter outros tipos de demanda no futuro. Por exemplo, Todo mundo está vendo aí o nascimento de novas ciências baseadas na nanotecnologia. Nós não estamos vendo o curso para preparar isso. Então, daqui a alguns anos, nós vamos ter aí empresas de nanotecnologia no Brasil e não vamos ter profissionais para atuar. De novo, vão ter o apagão de nanoprofissionais, no sentido trabalho em nanotecnologia. Estamos aí vendo a perspectiva necessária, não é nem uma perspectiva provocada, mas necessária a gente mudar a nossa matriz energética para um uso de energias mais limpas, notadamente energia elétrica e notadamente energia solar. Se resolvido um problema que é histórico, que é de armazenamento de energia solar, as baterias são muito pesadas e são de baixa eficiência, resolvido o problema de armazenamento e, paralelamente, já está melhorando muito a capacidade de captação de energia solar, a gente passa a ter uma matriz energética, pode ter uma matriz energética fortemente baseada em energia solar, energia elétrica gerada a partir de fontes solares. Nós vamos ter engenheiros para trabalhar com essa energia, com esse tipo de matriz energética. Então, de novo, não é o problema de a gente ser capaz de formar. Capaz de formar as nossas instituições de nível superior, seja as públicas, seja as privadas, se tem capacidade. O problema é saber o que a gente forma. Hoje, nós continuamos a formar uma quantidade enorme de advogados, a ponto de 75% deles não exerceram a advocacia, porque não sequer passam no exame da OAB. Nós estamos formando uma quantidade enorme de pedagogos que estão alimentando um exército de reserva que faz com que o salário do professor vai lá embaixo. O professor devia ter um salário, do ponto de vista moral e até de justiça social, devia ter um salário mais alto, o professor forma todo mundo. Só que o mercado define salário como lei da oferta e procura. Quanto mais profissionais eu tiver naquele mercado, menor o salário que eu pago por ele, é simples. Sempre vai ter alguém que tope trabalhar por um salário menor. E hoje, professores, nós temos muitos, não necessariamente qualificados, mas temos muitos. Isso joga o salário lá para baixo. Então, as universidades têm como atender. Vai sobrar profissional no mercado? De novo, sem a gente ter um plano de longo prazo para saber para que lado que nós estamos indo, em que tecnologias, em que ciências que a gente investe na formação, nós corremos o risco de ter profissionais sobrando de um lado e profissionais faltando do outro. Eu, a semana retrasada, eu vi um anúncio, uma chamada de emprego. Eu costumo ler isso aí para ver o quanto que eu estou descolado no mercado. E aí, pedia lá um contrato, uma empresa procurando um gerente de projeto formado em engenharia eletrônica, engenharia elétrica, com mais de 10 anos de formado, 5 anos de experiência em gerenciamento específico de projeto, com equipes com mais de 60 profissionais, fluente em inglês, escrita e leitura, e com desejável fluência em espanhol. E o salário, um cara desse, se eu achar com tudo isso, eu não contrato, não, eu caso com ele. É um cara raro. Esse profissional estava sendo contratado para ganhar 7.500 reais. Ele não vai achar. Vai ter profissionais com essa qualificação, mas ele não sequer vai mandar o currículo para esse salário. Então, nós temos, como eu falei, aquele descontrole entre a oferta e a demanda, um achatamento de perfis. Eu estou querendo contratar um super-homem por um salário de um boy. E aí, não dá. Ele vai ficar esperando, vai ficar desempregado, mais um tempo esperando uma oferta melhor de emprego para ele. E a empresa vai ficar reclamando que tem um apagão de mão de obra, porque ela não consegue contratar aquele perfil que ela deseja com o salário que ela quer pagar.